Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é um ladrão, foi pego na televisão, correu, pulou muro e quebrou a perna. Tem um mês no HGP, aí agora roubou essa cadeira de uma senhora lá e estava indo fugindo, fazer mais arte. Imagina, um indivíduo é cruel. Vai lá, entra pra dentro e puxa mais. Quebrou a cadeira da mulher. Acidente de que? Desceu meu fio. Desceu meu fio e a roda. E ação? Rapaz, aquele dia que tu foi, tu estava mais gordo, agora está malhado. Esse é o molho? Molhozinho. É, aí tem que estar em contato com a vítima, né? É, já tenho contato, já. Mas é na equipe, os carros, a cadeira, né? Não, tem que levar, apresentar. Olha pra cá o indivíduo. Ela vem junto com ele aí, então. É, bota em cima dele aí. E aí E aí Obrigado.